e agora uma notícia que atinge o bolso do consumidor foi anunciado essa semana mais um aumento na conta de energia elétrica a chamada bandeira tarifária escassez hídrica ela representa uma alta de quarenta e nove vírgula sessenta e três por cento em relação à bandeira vermelha patamar dois que até agora era a mais alta do sistema estava em vigor nos últimos meses para compreender melhor esse assunto impacto dele no orçamento das famílias nós convidamos o professor de economia da universidade federal de alfenas fernando batista pereira professor bom dia bem vindo ontem a gente teve um probleminha na comunicação mas hoje a gente vai esclarecer esse assunto bom a nova bandeira adicionou 14 reais e 20 centavos as faturas para cada 100 quilowatts consumidos né no final e quanto que isso deve acrescer na conta do consumidor bom dia bom dia tiago obrigado obrigado por me receber um bom dia cidade tiago essa nova bandeira tarifária já é a terceira do ano né então assim a conta se a gente for controlar for captar desde junho esse aumento já foi da ordem de 15% e esse último aumento representa um aumento de 6.3 por cento 6.5 por cento na conta de luz do consumidor funcionam professor essas bandeiras tarifárias né qual que é a função delas é o exemplo é por exemplo a tarifa da energia elétrica por exemplo da semig ela não tem sofrido aumento já no segundo ano consecutivo acontece que agora introduziram foram introduzidas essas bandeiras tarifárias para situação de dificuldade na produção da energia elétrica e aí várias dessas bandeiras foram colocadas este ano em especial essa última representando a crise hídrica que o setor está vivendo no seu momento mais grave o governo também prometeu um desconto né para quem conseguir fazer essa economia uma vai dar 0 50 50 centavos de desconto por kilowatt para os consumidores isso no final do mês faz diferença ou é pouco isso faz diferença tá é importante ressaltar que essa referência que vai ser feita não vai ser com os meses agora do inverno que tá acabando né isso é o mesmo período do ano passado então são esses meses até setembro a dezembro de 2021 tomando como referência setembro a dezembro de 2020 e aí o consumidor que tiver uma conta é de 10 a 20% mais baixa do que se o valor médio desse período do ano passado ele vai ter esse desconto com certeza faz diferença tarifa de escassez hídrica ela tá prevista para até depois da estiagem né ela deve ser prolongada e aí isso é para que para regular essa essas contas qualquer função então o tiago o problema né que a gente tá com uma crise hídrica das mais graves né uma crise histórica né basta ver é a seca dos nossos grandes reservatórios dentre os quais furnas rio grande etc então é um problema muito grave que representa na verdade uma crise toda a nossa matriz energética que depende da produção da usina hidrelétrica e aí o resultado agora que para compensar isso a gente tá tendo que usar das chamadas usinas termoelétricas que são tem uma produção além de ser mais caras ela é uma produção é que polui mais é mais poluente então é mais inadequada para o meio ambiente então só numa tentativa de reduzir essa essa demanda por energia elétrica o governo introduziu essas bandeiras pode indicar que faltou planejamento professor esses aumentos ou não foi necessário não sem dúvida faltou planejamento esse esse processo ele não não tá acontecendo agora em 2020 ou 2021 esse já é um processo que vem ocorrendo é nas últimas décadas então os especialistas já estavam prevendo já estavam antecipando que isso é está ocorrendo com uma forma cada vez mais frequente isso deve perdurar nos próximos anos então o brasil que sempre se é sempre foi importante para ele né e sempre se se categorizou como um país que produzia energia limpa né a partir de das usinas hidrelétricas essa matriz de usina agora tá sendo questionada o país precisa urgentemente né já era para ter pensado no passado mas o brasil precisa urgentemente pensar em alternativas não só para o presente mas também para o futuro certo professor muito obrigado viu pela pelas informações pelo esclarecimento obrigado obrigado e um bom dia para o senhor aí tem mais obrigado